Música Fala pessoal, tudo bom? Continuando aqui no nosso especial, desenhando com a ajuda do chat GPT Eu perguntei para ele, para considerar entre o Saci, o Boi Tata e a Molho Lobisomem Qual dessas misturas eu poderia fazer e o chat GPT sugeriu que eu faça uma mistura entre o Saci Pererê e o Boi Tata Então vamos lá transformar aqui essas duas criaturas folclóricas, esses dois seres mitológicos brasileiros Numa nova criatura, num ser só, tá bom? Então está aqui a pergunta que eu fiz, a resposta do chat GPT E hoje a gente vai desenhar então misturando o Saci Pererê com o Boi Tata Vamos desenhar o Saci Tata Bom, começo com o círculo, um risquinho aqui embaixo e eu vou fazer já aqui ele com o formato do corpinho típico do Saci Pererê Em estilo Kawaii, no estilo super fofo Então eu já fiz aqui ele só com uma perninha, os dois bracinhos assim, um para cima e outro na cintura Já vou fazer aquele típico shortinho que ele usa aqui Um adereço aqui no peito para prender esse shortinho para não cair Já vou fazer a orelha pontuda aqui também, que dependendo da versão da lenda ele tem as orelhas pontudas Só que dessa vez não vou fazer o gorro na cabeça Agora vou fazer ele como se fosse uma cobra de fogo ao mesmo tempo, né? Então vou fazer aqui um Saci de fogo Vou fazer aqui o círculo na parte de baixo dos olhos, com dois círculos dentro Uma boca bem brava, como se fosse a boca do Boi Tata Um detalhezinho aqui no rosto Como eu falei, não vou fazer o chapéuzinho gorro, né? Mas vou fazer uns detalhezinhos aqui como se fosse do cabelo E o cabelo todo de fogo Na verdade a cabeça dele inteira vai ser de fogo Assim como se fosse a cabeça do Boi Tata E aqui na barriga também aquelas linhas típicas de cobra que a gente vê em desenho animado, tá bom? Algumas marcas assim ao longo do corpo Como se fosse da cobra também Alguma chama saindo assim do corpo dele, aqui perto do ombro, na cabeça Mais ou menos assim, então tá aí nossa mistura do Sacico Boi Tata Eu fiz todo um rascunho aqui de azul clarinho É como se fosse de lápis grafite, tá bom? Em seguida nós vamos contornar Quando você achar que tá bom, a gente vai lá e contorna Eu sugiro que você escolha a sua caneta, a sua canetinha preferida aí Pra fazer a parte do contorno, tá bom? Então vamos começar Eu tô usando o bispente, então vou abrir uma nova camada e vou começar a contornar Já fiz aqui o queixo Em seguida vou contornar É, vamos pensar como que vai tá esses olhos aqui Vou fazer já redondinho assim a parte de baixo Meio reto, levemente curvo na parte de cima dos olhos Assim Olho bem grande, né? A boca também aqui grande com os dentes assim aparecendo Bem malvado Típico do Boi Tata Gente, não esquece de curtir, de se inscrever e ativa o sininho aí Pra não perder nenhum vídeo aqui no canal, tá bom? Já fiz as orelhas pontudas aqui também, típicas do Saci O detalhe aqui como se fosse do cabelo, né? Mais ou menos assim Lembra até um pouco o cabelo do Curupira, né? Que é o cabelo de fogo também Só que agora de fogo vai ser na verdade o cabelo A cabeça do Saci Tata A mistura do Saci com o Boi Tata Lógico que é uma brincadeira Esse personagem não existe, né? Eu tô inventando aqui agora Com vocês nesse vídeo, tá bom? Você que perdeu o comecinho do vídeo aí Eu perguntei pro chat GPT quais personagens folclóricos brasileiros Eu poderia misturar E ele sugeriu que eu faça um desenho bem criativo aí Misturando as características do Saci com o Boi Tata Então eu tô desenhando aqui o Saci Tata Que foi o nome que eu inventei pra este personagem aqui Já vou contornando aqui os dois bracinhos Mais ou menos desse jeitinho Vocês podem ver que saiu um pouco ali do primeiro contorno Mas não tem problema Com risco um pouquinho mais fino Já vou fazer as linhazinhas aqui da barriguinha dele Aqui por causa de uma cobra, né? De uma serpente O Boi Tata é a cobra de fogo, né? Uma cobra gigante de fogo Que protege lá a natureza, as florestas Assim como o Saci também faz Mas embora ele faça muitas travessuras Muitas brincadeiras lá nas fazendas Bom, contornei tudo aqui Você pode colocar um outro detalhe a mais Caso você queira Se não, já deixa assim A gente apaga logo em seguida Pra tirar as marquinhas do rascunho Que é essa marquinha aqui que eu fiz de azul Como se fosse de lápis Pra ficar só o contorno aí de preto, tá bom? E quando você achar que tá bom A gente vai em seguida depois de apagar A gente vai começar a colorir Eu vou pintar com umas cores bem diferentes dessa vez Não vou pintar com a cor típica do Saci Mas uma cor mais próxima do Boi Tata Então vou pintar aqui já de amarelo Olha que diferente que vai ficando A barriguinha aqui meio de bege Vamos ver aqui em seguida Acho que a roupinha eu vou fazer de vermelho mesmo Mais um vermelhinho pro laranja O fogo na cabeça aqui de laranja também Os olhos de um outro tom de amarelo Mais escuro um pouquinho A parte de baixo do olho, né? Combinando com essas marquinhas aqui no corpinho também Com esse amarelo bem escuro Quase laranja E pra finalizar Eu vou pintar os olhos de preto E a parte dentro da boca ali de laranja Olha que legal que tá ficando esse Saci Tata Essa mistura muito doida do Boi Tata com o Saci Bom, eu vou fazer os efeitos de luz e sombra Selecionei toda a pele aqui do personagem, né? Esse tom de amarelo E vou fazer um degradê aqui de cores, tá? Algumas partes mais claras Outras partes mais escuras um pouquinho, tá? Eu achei que ficou legal Ficou parecendo um Saci super saiadinho assim, né? Ou aquele Sonic também dourado, né? Lembrou um pouquinho aí Ver o Saci assim com essa outra cor Ficou bem diferente, bem curioso Espero que esteja legal aí no vídeo Que vocês estejam gostando Dessa mistura Que a gente já misturou outros personagens aqui no canal Há um tempo atrás Já misturei personagens da Marvel Personagens da DC Então a gente tem uma mistura lá Tanto de um com o outro A gente não esquece de curtir De se inscrever E ativa o sininho aí também Que ajuda o canal a crescer cada vez mais Ajuda a gente aí E comenta aí Quais outros personagens mitológicos Fouco do folclore brasileiro Você quer que eu desenhe Misturando Que eu estarei desenhando aqui Em breve, tá? Mas comenta aí Que eu vou tentar atender Alguns pedidos de vocês, tá bom? Então vão ser três vídeos essa semana A gente já fez um desenho na segunda-feira Hoje na quarta Na sexta a gente volta Com mais uma mistura bem doida aqui No canal De personagens do folclore brasileiro Tá bom? E é legal a gente Se divertindo aí E criando novos personagens É legal inventar o seu próprio personagem Também Bom, vou fazendo esse detalhe de luz e sombra Que agora Essa parte da barriguinha aqui Do saci, tá? Assim Algumas partes mais claras Outras partes um pouquinho mais escuras Bem de leve, tá? Um begezinho aqui Bem fraquinho Agora vamos pra chama aqui Pro cabelo Que é a parte mais legal Né? Então tem um tom Já meio de laranja aqui Vou fazer um laranja Mais escuro Nessa parte de dentro Vou contornando e pintando Tudo aqui Essa parte de dentro da cabeça Como se fosse uma chama mesmo Uma fogueira ali na cabeça dele Um pouco assim Você pode ter um pouco mais escuro Aqui dentro Vou fazer um pouquinho mais escuro Aí Olha que legal Olha Gostei gente Gostei muito dessa mistura Espero que vocês estejam gostando aí também Então comenta aí Se você tá gostando Ou se não Você acha que não tem nada a ver Essa mistura Mas com certeza Engraçado E divertido Tá ficando Bom Pra finalizar Eu vou dar uma ajeitada Nesse branco dos olhos aqui Deixar mais redondinho E se você quiser Pode pegar um branco Também bem fraquinho Até o lápis de cor branco mesmo E passar bem de leve Em algumas partezinhas Aí do seu desenho Ou um próprio amarelo Bem clarinho também Dá pra dar uma iluminada Um pouco maior aí No seu desenho Gente obrigado A gente tá de volta Na sexta-feira Às seis e quinze da tarde Com um novo desenho Pintando por aqui Valeu E aguardo vocês Tchau tchau Até breve Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho